Vou mostrar a parte de culinária da sala VIP, da classe executiva da Emirates, em Bangkok. Aqui é uma mesa inicial, partes frias e sobremesa, frutas. Aqui tem a parte do bar, coisas muito interessantes. Aqui tem uns canapés quentes, comida e a parte de café e sobremesa. Também tem bebida ali embaixo. Muito bom! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Mr. Marques? Sim? Sim, a parte da esquerda e você está na parte da esquerda, mas você está na parte da esquerda. Ok. Por aqui, Mori Mori. Por aqui. Por aqui. E aqui estamos entrando. Estamos lá no fundo. Desculpa. 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 Nós escolhemos um lugar próximo ao bar. E aqui o bar. Todo tipo de drink que você quer imaginar. Gin, vodka, whisky. Aí tem uns aperitivos aqui. Mais aperitivos aqui. Pode escolher. É triste esse bar aqui. Chato. Esse sofá aqui é bastante charmoso. Quer descansar um pouco. Mas muito legal mesmo. Você vê que está movimentado aqui. Tem mais aeromoço do que não sei o que aqui. Vamos tomar um pouco as opções que nós temos. Tchau. Tchau.